. 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 Saiu! 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 Mata logo! Mata logo! Cava! Vai! Vai! Sai, sai, sai! Vai! Forra-se! Tira! Vai! Tira! Calma! Primeiro! Vai! Ei! Ei! Tanto ganha! Aproveita! Tira-se para o olho! Tira-se para o olho! Vista a senhora ali! Faz, faz! Tira-se! Para a esquerda! curso tá! Boa! pessoa! Tira-se! اه! Boa! Ai, caralho pessoal Tem patate, tem patate Tem patate, tem patate Vamos lá, vamos lá Dois minutos Dois minutos Pux, pux, pux